Flamengo sai de Brasília com uma goleada em cima do Juventude por 4x0 e 3 pontinhos na bagagem. Olha, estão deixando a gente sonhar, hein? Vamos fazer uma rápida análise sobre o que foi Flamengo e Juventude logo após a vinheta. Vem comigo! Ei, vem comigo que isso aqui é coisa de rubro negro, beleza? Galera, o Flamengo deu uma goleada em cima do Juventude, 4x0 foi o placar com dois gols de peso, Dorival deixando o time no plumo, estreia do Everton Cebolinha, teve bastante coisa legal. Vamos fazer aqui uma rápida análise sobre o que foi o Flamengo e Juventude, mas antes eu preciso te pedir pra você que não se inscreveu aqui no nosso canal, poxa, se inscreve no nosso canal, dá essa moral, se inscreva e venha fazer parte desta família coisa de rubro negro. Aproveite também, acione o sino de notificações pra você ficar por dentro de tudo e não perder nenhum conteúdo lançado aqui do nosso canal. E aproveite também, deixe o seu like, deixe o seu joinha, porque o seu like é fundamental, é muito importante pro nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Então vamos falar do que foi esse jogo, Flamengo e Juventude 4x0 na conta, vamos lá? Flamengo e Juventude se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro, lá no Mané Garricha, lá em Brasília, e o Flamengo conseguiu uma vitória muito importante, 4x0 no placar, 3 pontinhos, estão deixando a gente sonhar. O Dorival escalou um time que ele acredita que é um time que está dando mais liga, repetiu o mesmo time que eliminou o Atlético Mineiro e também deu aquela goleada por 7x1 em cima do Tolima, né? Parece que realmente ele está cravando aí uma equipe que possivelmente vai ser a base, né? Desta nova fase, dessa reformulação, onde o Dorival tem atuado de forma perfeita, tem feito um ótimo trabalho, está fluindo aos pouquinhos. Então o Dorival está dando liga ao time do Flamengo, ganhando forma, ganhando identidade, e o Flamengo fez mais uma partida admirável, uma partida bem legal, bem interessante, bem bonita de se ver, um Flamengo com cara de Flamengo. Repetiu a escalação ali com o Santos no gol, parece que Davi Luiz e Léo Pereira ganharam a confiança do Dorival e tem entrado com mais frequência. Felipe Luiz pela esquerda, Rodinei pela direita, Thiago Maia no meio juntamente com o João Gomes, a Rascaeta é Everton Ribeiro, Pedro na frente juntamente com o Gabigol, que fez uma ótima dupla de ataque por sinal. Então é o time que o Dorival tem optado, né? Tem colocado ali e tem dado muito resultado positivo para o Flamengo, para nós torcedores rubro-negros. Embora o Dorival mesmo disse que titularidade é você estar apto, estar pronto para atuar em qualquer situação, em qualquer momento que o time precise. Isso sim é titularidade. Então ficou meio assim, né? Não tem time titular, não tem titular. Titular é você estar disposto, estar disponível para poder entrar em qualquer momento que o técnico precisa. Mas essa sim é a equipe que o Dorival tem insistido e parece que vai ser sim a base para o Flamengo nessa nova fase na qual o Flamengo se encontra. Um jogo sem maiores dificuldades, um jogo tranquilo, né? Não teve polêmicas, não teve tanta... Teve uma expulsão por parte do Juventude. Ao meu ver foi até correto, mas não teve nenhum tipo de problema. O Flamengo dominou a partida, o Flamengo foi mais presente, propôs mais o jogo. O Juventude não tinha muito o que fazer, né? O placar do Flamengo 3x0 só no primeiro tempo. O Flamengo conseguiu elevar o placar com dois gols de Pedro, um gol de Everton Ribeiro. E no final, na segunda etapa, no caso no segundo tempo, um gol ali do Lázaro na estreia do Everton Cebolinha que deu essa assistência, né? Foram quatro gols de cabeça, muito parecidos os gols, né? No primeiro tempo, os três gols saíram do lado direito, né? O primeiro gol com cruzamento do Arrascaeta, o outro com gol de Pedro. O outro gol com cruzamento de Everton Ribeiro para o gol de Pedro. E também, ainda no primeiro tempo, um gol, um cruzamento do Gabriel Barbosa, né? Do Gabigol, para a cabeçada do Everton Ribeiro. Então, foram gols muito parecidos, três gols de cabeça. E no segundo tempo, já foi o contrário, né? A bola saiu do lado esquerdo, porque tinha entrado o Everton Cebolinha. Entrou meio perdido, natural, né? Sem o ritmo, numa equipe nova, um esquema novo, um outro clima. Então, é normal ele sentir um pouquinho, mas depois ele foi se soltando e o Everton Cebolinha fez um cruzamento muito bonito para o gol do garoto Lázaro, que fechou o placar por 4 a 0. Everton Cebolinha, com certeza. Se vai ser o titular, se vai entrar nos jogos, na maioria dos jogos como titular, a gente não sabe. Mas, com certeza, uma peça muito interessante, que vai ser muito útil no decorrer da temporada, que ainda tem bastante coisa e estão deixando o Flamengo sonhar. Flamengo aí, três pontinhos, né? Está em uma crescente e nós estamos aqui na expectativa. Opa, se demore, se deixar chegar, se deixar chegar, nós vamos embora. Então, o Flamengo aí, empolgante, né? A gente fica contente com esse resultado. São as últimas oito partidas do Flamengo, são sete vitórias e uma derrota. Uma derrota foi contra o Corinthians, né? Lá em Itaquera, com dois gols do Flamengo, um gol contra do Rodinei e tal, e outro a favor, enfim. Mas é uma boa, né? É um bom número, oito jogos, sete vitórias e uma derrota. Realmente, o Dorival está dando uma forma, está dando um equilíbrio, o sistema defensivo muito equilibrado, muito bem seguro. O meu campo também, com o Thiago Maia, que jogou bastante junto com o João Gomes, ainda vai entrar o Vidal na equipe. Então, assim, gente, o Flamengo, ao meu ver, ainda tem muitas chances de conseguir, sim, esse campeonato brasileiro. Os outros times não estão jogando bola, estão jogando muito, não. Os times estão em uma decrescente e o Flamengo está em uma crescente. Claro, tem que contar com os tropeços dos times que estão à frente, mas o Flamengo hoje conseguiu fazer uma boa partida. O Gabigol jogando sem bola, jogando, se esforçando, se empenhado bastante. O Rascaeta não foi tão brilhante, mas jogou muito bem também. O Everton Ribeiro jogou bem demais. Mas, como eu já falei, o sistema defensivo funcionando, o Rodinei jogando bem, apoiando, também defendendo. O Rodinei hoje mandou bem. Então, assim, é um time que está agradando, é um time que está criando forma. E, aos pouquinhos, a gente acredita muito que o Flamengo pode, sim, brigar no topo, chegar para brigar nesse campeonato brasileiro e conseguir mais um campeonato, mais um troféu nessa competição. Tem muita água para rolar, primeiro tempo, né? O primeiro turno está acabando, na verdade. Tem aí mais duas partidas e tem um turno inteiro pela frente, né? Tem ainda se preocupar com a Copa do Brasil, se preocupar com a Libertadores. Mas, o Flamengo aí, de uma crescente, a gente tem muitas chances, sim, de conquistar aí, se não todos os títulos, mas brigar por todos. Com o elenco que o Flamengo tem, realmente, o Flamengo tem grandes chances de conquistar, não passar em branco e fazer bonito ainda nessa temporada. O meu destaque vai para o Pedro, né? Um jogador que tem aproveitado bem as oportunidades que tem recebido. Tem feito bastante gols. Para ter uma ideia, em 12 jogos que o Pedro jogou, participou, ele tem 7 gols e 5 assistências. Então, o número do Pedro, realmente, é surpreendente. Tem muito a crescer, né? Com o Gabigol colaborando bastante também. Já não está fazendo tantos gols como eu costumava fazer, mas é um jogador que tem sido muito importante e colaborando muito para que essa fase do Pedro, para que o Pedro possa aparecer, contribuindo, sendo bem generoso. É aquilo, gente. Jogar em equipe, né? O time, o Flamengo é uma equipe que precisa jogar. Tem jogadores com talentos individuais, sim, mas tem que pensar no grupo. E o Flamengo está jogando como um grupo. Dessa vez, o Flamengo está jogando como um grupo e isso tem feito toda a diferença. Então, o meu destaque vai para o Pedro. Destaque negativo eu não tenho. Não tem ninguém que eu possa falar. Jogou muito mal. Tiveram jogadores que entraram no finalzinho do jogo, como foi o caso do Matheus França, Vitor Hugo, mas não tiveram muito tempo para mostrar nem para aparecer para bem e nem para aparecer para mal. E o Lázaro, que entrou juntamente com esse jogador, ainda conseguiu fazer o gol de cabeça com o cruzamento do Everton Cebolinha. Então, assim, não tem ninguém que eu possa dizer assim, ah, foi o pior jogador do Flamengo. Não, o destaque positivo foi o Pedro e todos os jogadores jogaram ali praticamente no mesmo nível. Eu gostei de todos, não teve ninguém que eu possa dizer. Que bom, né? Que bom. Não tem ninguém que eu possa dizer assim, ah, pô, o Flamengo jogou mal. Se caso vocês viram alguém que jogou mal, que mandou mal a sua opinião, a opinião de vocês, podem deixar nos comentários aqui que eu quero saber quem vocês acham que, de repente, não mandou tão bem no jogo contra, esse jogo contra o Juventude. Então, foi uma partida bem bacana, um jogo interessantíssimo, onde o Flamengo realmente mereceu. Cabia mais gols, mas 4x0, um bom placar, de bom tamanho. A torcida do Flamengo se fez presente, sempre batendo recorde. Mais de 65 mil pessoas estavam numa nega rincha assistindo o Flamengo em Juventude. Então, realmente, o Flamengo onde vai, arrasta multidões. E, novamente, o Flamengo deu show, a torcida deu show e a gente tá feliz, né? O torcedor rubro-negro fica feliz em saber que o Flamengo está arrumando aí pra bons resultados, uma boa campanha nas competições que disputa, que disputa. E é isso, galera. O próximo desafio do Flamengo será no próximo domingo. O jogo será às 11 horas da manhã pelo Campeonato Brasileiro. Então, não vai ser tarde. O jogo do Flamengo agora é domingo, o próximo jogo contra o Havaí. Dá lá no sul contra o Havaí. Às 11 horas da manhã pelo Campeonato Brasileiro. E até lá a gente vai ficar aqui ligadinho juntos com o nosso Mengão. Porque vocês já sabem que quem torce junto joga junto. Até a próxima e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho